Ela é uma pessoa que eu tenho me amado com desde que eu tinha 22 anos. Que situação! Deixou ela numa situação muito... Nossa, ele foi pro beijo. Ele foi pro beijo. Ele foi pro beijo. Ele foi pro beijo. Hoje não! Que abalo, velho. Que abalo. Rihanna, Drake e Cris Brown. O triângulo amoroso mais tóxico da música. Hum? Shiiiiiiiiiii... Boa! Esse é o Cris Brown, mostrando o machucado que ele ganhou em uma briga em Nova York na noite passada. Esse é o Cris Brown mostrando o machucado que ele ganhou em Nova York na noite passada. Agora, quem temos que agradecer por isso? Foi o Drake? Eu disse a Rihanna de vários tempos que eu te digo hoje que eu estou verdadeiro, verdadeiro desculpa e que eu não consegui lidar com a situação de maneira diferente e melhor. Que eu faça melhor música que ele, que eu estou mais fofinhante que ele e que em um ponto na vida, você sabe o que eu estou dizendo? A mulher que ele ama, caiu no meu lado. Eu fiz o que uma verdadeira fazia. Caralho, o Drake meteu essa, mano? Moleque, eu nunca soube disso. O que é isso, paizão? Eu tratava ela com respeito. Me e o Drake, eu... Não. Um pouquinho. Não, nós não... Não. Fala com a gente, Carlos Tomate. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer? Olha elas aí. Hoje a gente veio trazer pra vocês todo o triângulo e a briga entre Cris Brown, Rihanna e Drake. A gente tem feito bastante vídeos sobre o Drake nesse último mês. E a gente tinha falado, vocês querem um vídeo sobre todo o relacionamento amoroso entre eles? Sim, queremos. O triângulo amoroso com o Cris Brown. Queremos. Vocês falaram que sim. Até hoje o vídeo ainda tá rodando e... Queremos. Vem os comentários. Faz, Rihanna, Drake e Cris Brown. Faz, Rihanna, Drake e Cris Brown. O vídeo de vocês é uma ordem, né? Vocês ajudaram, tanto a gente acrescentou. Queremos. Vamos trazer esse vídeo porque assim, é o triângulo amoroso da música moderna mais caótico que a gente teve nos últimos dez anos. Sim. Não só caótico, bem tóxico e abusivo também, né? Foram relacionamentos aí que, em graus menores, mas em graus maiores, todos eles se fizeram algo mal de alguma forma, sabe? Falando nisso, cara, eu tenho que trazer aqui... Vocês sabem que assistir vídeo comigo nunca é só assistir vídeo, né? Eu pauso bastante, a gente tem muita resenha. Cara, no meu top 15 da Rihanna, importante lembrar, já que aqui é um vídeo sobre ela, aqui está o meu top 15 da Rihanna. Não vou aceitar contestações. Não vou aceitar. Não aceito contestações. Não aceito contestações. Ah, Diamond está lá embaixo. Sim, está. Diamond está lá embaixo. Essa aqui para mim, mano... Qual é essa que toca, meu parceiro? Lunático? Por que Lunático, mano? Por que Lunático? Aqui, ó. O top 15 do Cris Brown, vou passar rapidinho, tá? Minha preferida é Back to Sleep. Ah, Jota, mas e a Kiss Kiss? Ah, mas e a... A minha preferida é Back to Sleep, velho. É a que eu mais gosto dele. Cara, a New Flame, ela melhorou muito para mim. Eu acho que eu colocaria ela no top 3 hoje. Eu acho que eu colocaria ela no top 3. Moleque, essa música é muito foda, mano. Inclusive, eu até ganhei um quadro da Gabriela. Sabe que a Gabriela gosta de pintar, né? Ela me deu um quadro dessa música. Espera aí. Muito fofinho, mano. Que ela pintou. Essa chama Sexo Legal. Ó. Presente da Gabriela. Muito foda, mano. Muito foda. Bom, tá aí. E tem do Drake também. Aqui, ó, do Drake. Já que eu estou citando o top 15 dos 3 personagens do nosso vídeo. Pra mim, a top 1 dele é Legend. E não há discussão quanto a isso. Passion Fruit aqui, inclusive... É, ficou muita coisa de fora do Drake, mano. E muita coisa que eu gosto. Do Drake foi muito difícil de fazer, velho. Do Drake foi muito, 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 muito difícil. Pô, e essa hotline bling aqui... O que ela cresceu pra mim com o tempo é uma loucura, mano. Tá aí. Beleza. Acabou, acabou, acabou. Desculpa, né? Aqui nós somos apreciadores de música. Vambora. Assim, a Rihanna sofreu de violência doméstica. Depois o Drake e o Chris Brown também já entraram em altercação física e se bateram e tal. Hoje, tipo assim, as pessoas estão em outros lugares. Terminou em pizza. Terminou em featuring, na verdade. Mas a gente vai contar pra vocês desde o início. Tem até algumas coisas que a gente pode falar aqui que podem ser gatilhos pra vocês. Já que a gente vai falar de violência doméstica em uma próxima vídeo. Verdade. Então fiquem ligados. Se você é uma pessoa que realmente fica muito gatilhada com isso, talvez esse não seja um vídeo pra você. Mas se você, tipo, tá aqui, quer ver a treta e tudo bem, bora pro vídeo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Nos ajude a bater 300k agora que é a nova meta. Exato, gente. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente poder crescer por lá. Temos Instagrams, temos Twitter. A gente comenta muitas fofocas do pop por lá. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Vai lá. É muito importante a gente lembrar aqui que nós estamos falando de três pessoas que são muito famosas, que o nome é reconhecível. Se você falar pras pessoas na rua, provavelmente todo mundo vai conhecer todos os três envolvidos nesse triângulo. A Rihanna é uma das maiores cantoras da história. A gente já fez diversos vídeos dela aqui. Ela nasceu em 20 de fevereiro de 88. Também é o mesmo dia do aniversário da Natália. É o meu maior traço de personalidade. Tamo junto, Brenna. Valeu pela moral, mano. Uma das artistas mais influentes do século 21. Ela começou sua carreira por volta ali de 2005 e seguiu sendo uma das maiores cantoras da história. O Christopher Maurice Brown é um cantor e dançarino nascido em 89, no estado da Virginia, nos Estados Unidos. E ele também é um cara que lá por 2004, 2005, estourou no mundo da música. E todo mundo que era criança, adolescente naquela época, com certeza cantava as músicas dele no quarto. Let me see if you can run it, run it. E o Aubrey Graham, mais conhecido pelo seu nome do meio, Drake, também chegou aí nessa maiúca. Só que ele começou um pouco diferente porque ele é canadense e começou numa série teen do Canadá chamada The Grass. E ele ficou lá entre 2001 e 2009. Ele queria mesmo era ser cantor. Então, no meio dessa época, ele ficava lançando as mixtapes. Até que uma chegou nas mãos do Lil Wayne, a pessoa certa, e o assinou pra ele conseguir se lançar de vez no mundo da música. Caralho. Gente, é porque eu tô falando, eles eram muito famosos. Pelo menos no meu grupo de amigos, a gente gostava muito de R&B. Eles são muito famosos, não tem jeito. É, de colégio. Então, a gente ficava o dia inteiro ouvindo. Eu conheci o Drake na música Bad... Na verdade, eu conheci o Drake e The Grass. Mas eu digo ele como cantora, eu não sabia. Também não era, tipo, da Lorde e The Grass, assim, pra saber. Nossa, o Aubrey é heaven! E aí, eu conheci ele na música Bad Rock. Onde foi que eu conheci também toda a galera do Young Money? O Nick Minaj, o Tiger... Foi onde você se conheceu? Eu acho que existe, você tava voltando? Galera. Então, eu jogo Off-Life. Eu jogo muito Shookay, mas tenho jogado bastante. Então, olha, aqui a gente deu datas pra vocês de quando eles começaram a chegar no mundo da música. E todos eles chegaram mais ou menos na mesma época. E Hollywood é um ovo, gente. Todo mundo se conhece. E a relação do Drake com o Chris Brown começou com uma amizade, tá galera? Uma amizade promissora. Como tudo no Hip Hop, né? Como tudo no Hip Hop. Como todas as tretas no Hip Hop. Começa com uma amizade, uma amizade promissora. Que você acha que vai se desenvolver em vários featureings e parcerias no futuro. Só que teria um nome que entraria no meio do relacionamento dos dois. E essa seria a Robin Fenty. A nossa Helena de Troia. Gente, é muito isso. Se você for olhar, o Pac e o Big já tiveram tretas por causa da Faith Evans. Sempre tem alguma coisa no Hip Hop que... Entra no meio das amizades. O The Weeknd com o Drake tem a Bella Hadid. Com o Chris Brown tem a Rihanna. O Drake também se enfia muito no meio dessas tretas por causa de mulher, né? E o relacionamento da Rihanna com o Chris Brown? Quanto que se começou? Como a Isa falou, gente. Hollywood é um ovo. E a gente tá falando de pessoas que estavam inseridas no mesmo gênero musical. Ou gêneros que conversam entre si. São pessoas negras que nasceram na mesma época, mais ou menos. Então tem a mesma idade contemporânea de indústria. É óbvio que eles iriam se conhecer. Todos eles se conheceram lá por 2005 quando ele... Ah, bastidoresinho, né? Essa coisa de gravadora, de... Ah... Todos os artistas... Bastidor, festinho... Que vão estar surgindo na cena... Aquele aftezinho. Aquele aftezinho. Que se conhece. E aí, Chris Brown e a Rihanna se conheceram por volta dessa época também. Quando ela lançou seu primeiro álbum e ele também, por volta de 2006. E eles colaboraram a primeira vez num stage da MTV. Esse vídeo é lendário. Foi ali que eles fizeram a sua primeira colaboração. Pô, a gente que vai assistir esse vídeo é uma loucura, eu acho. Esse vídeo é lendário. É quem está falando de um dos vídeos. Que-se... Ela, ela. Ele... Ele... Lew... Drop the mic! Drop the mic! Pode? Pode? Não pode, né? Ele não pode fazer isso. Caralho, olha quem tá ali, filho! Moleque, as plateias, tá? Pô, o Nelly é muito pico. Pô, mané, papo real. Pô, o Nelly eu lembro dessa pedrada aqui. Vez em quando eu toco ela aqui na live. Ele tem várias pedradas, né? Ele tem várias. Pô, mas essa aqui... Essa aqui é 01. Que negão-presença, irmão! Esse negão, ele fede anos 2000, moleque. Um dos maiores negões da face da terra é ele. Essa música é absurda. Puta que pariu! Nossa, essa música é boa pra caralho! Vou deixar só um pouquinho no refrão. Essa música é absurda. Voltamos pro vídeo! Pública, quando ele juntou o céu no palco pra cantar Umbrella. E a galera já chipou a beça os dois. Porque, tipo assim, gente, a gente tá falando da menina que todo mundo falava que seria, tipo assim, sei lá, uma nova Beyoncé na época. E a gente tá falando de um menino que era comparado ao Michael Jackson por causa do nível de dança, carisma das músicas, radio play. Tinha tudo pra Ritai, obviamente, a colabitou e a galera já começou a falar, será que tem alguma coisa entre esses dois? E por volta ali de 2008, gente, eles eram vistos em todo lugar junto, o tempo todo. Nunca foi algo que eles falaram, estamos namorando, mas eles estavam namorando e todo mundo sabia. Eles eram vistos pra cima e pra baixo, andando juntos e não sei o que. Até que no início de 2009, no dia 8 de fevereiro, pra ser mais específico... Eu lembro que era muito recente, eu tinha acabado de voltar de aula, assim, e deu isso. A gente ficou, o quê? Quando eles estavam voltando de uma festa pré-Grammy, algo aconteceu no carro. Rihanna foi vítima de violência doméstica pelo Chris Brown. Isso parou o mundo inteiro na época, porque saíram fotos da Rihanna, a gente não vai colocar aqui pra vocês, porque são fotos muito gráficas. Ela toda machucada e logo depois ali já começou todo um processo pra poder discutir qual seria a pena que o Chris Brown pegaria por ter batido na sua namorada. A violência doméstica é um crime, no final das contas. E eu não sei se é porque na época eu era adolescente, então eu tinha essa falsa percepção. Acho que muitos de nós temos, porque a gente vai crescendo e a gente vai sabendo que, tipo assim, abuso, essas coisas não tem muito caro, não tem muita idade. Mas, sei lá, a gente sempre escutou histórias de violência doméstica que, sei lá, avós passavam e coisas do tipo. A gente sempre imaginava que, tipo assim, uma pessoa que tem coragem de bater na mulher era uma pessoa um pouco mais velha. Como o Chris Brown era muito novo, ele tinha, tipo, 19 anos, a gente, tipo, a gente, sabe, a gente tem essa coisa falsa no imaginário. Caralho, caralho! O abuso geralmente é uma pessoa mais madura e amarga. E aí ficamos naquela coisa de, tipo, assim, a gente ia fazer isso com outra jovem. Tipo, não faz o menor sentido, mas isso é uma falsa percepção que a gente tinha. Eu acho que eu tive isso na época. Não que eu descreditei na hora, eu já queria, vai tomando com o Chris Brown, mas eu fiquei, gente, como que é uma pessoa? Ele é tão novo pra ter feito isso, mas realmente, porque esse tipo de abuso não tem cara, entendeu? Não tem idade, pode acontecer o tempo todo. Inclusive, se vocês conhecem pessoas que estão passando por isso, tipo, ofereçam ajuda. É muito difícil. Eu acho que a estatística, a pessoa sofre, acho que de oito vezes esse tipo de episódio, até largar os seus esposos e seus parceiros. Então, assim, ajude essas mulheres, porque tem muitas mulheres que estão vivendo isso hoje e não sabem como sair disso. E no final das contas, ele foi declarado culpado, né? E recentemente os atos do processo foram liberados e a gente pôde dar uma olhada realmente como é que foi à noite, o que aconteceu. E foi muito mais pesado do que a gente imaginou que fosse, tá, galera? Foi realmente uma coisa muito complicada. E ele foi declarado culpado em junho de 2009. Ele pegou seis meses de trabalho comunitário e cinco anos de liberdade condicional. E o mais delicado dessa história toda é que, infelizmente, mesmo depois de toda essa repercussão, ela fez uma entrevista logo que isso aconteceu, falando como que ela tava se sentindo. E, obviamente, ela tava muito arrasada. Foi muito traumático pra Rihanna. Caralho, olha isso. Bonita pra caralho. Think that that's the kind of person I fell in love with that person. That's embarrassing. That's embarrassing that that's the type of person... Puta! Olha essas palavras, moleque. That I fell in love with. So far in love. Puta! So unconditional that I went back. Caralho, moleque. Até me nervoso, meu Deus do céu. Muito comum, igual eu falei, pelo menos oito vezes até as pessoas realmente conseguirem se desvencilhar desse laço. Nasceu. Nasceu! Valeu, Lucas! Valeu pelos nove meses, meu mano. Conduta. Valeu pela moral, valeu pelo carinho, meu. Mas, querendo ou não, deixou um gosto amargo na boca das pessoas, porque a Rihanna é um modelo pra muitas e muitas meninas. E coloca-se um peso em cima de pessoas famosas que, às vezes, elas nem mereciam estar porque são todos seres humanos como nós, entendeu? Exato. E uma das pessoas que, pelo visto, fez parte desse intermédio pra Rihanna e o Chris Brown acabarem voltando foi o Diddy. Adivinha só. Nossa. Numa Diddy Party. Inclusive, se você não sabe quem é Diddy, não vou trazer a música dele aqui de novo. Tem dois vídeos no meu canal, do canal dessas meninas que eu reagi e eu contei muitas histórias lá, falei muito, mostrei as músicas dele. Estou todos lá no meu canal no YouTube. Ele fez meio que, tipo assim, uma operação cupido. A Rihanna e o Chris Brown falou. E ele falou isso no programa da Ellen. Sim. E você arrangiu o Chris e a Rihanna se tornando juntos. Você quer falar sobre isso? Eu sou o tipo de pessoa que eu não coloco uma espécie ou coloco em qualquer pessoa. E então, se um amigo ou amigos me perguntarem por favor, então eu vou estar lá por favor. Eu não vou ficar envolvido nisso. Eu não vou passar julgamento nisso. Se eu puder estar lá como amigo durante momentos difíceis, eu vou estar lá como amigo. É realmente muito full circle desse canal mesmo. É muito full circle desse canal mesmo. É, e ele falou, não, porque eu acho assim, eu não sou esse tipo de cara que, tipo, descarta a pessoa ruim, entendeu? Eu vou jogar os outros, ele precisa de me ajudar, não tá aqui como amigo. A gente sabe, ele ajuda pra caralho as pessoas que ele gosta. Ele é uma pessoa assim, nossa... É faca na bota esse aí. É faca, literalmente faca. Eles tentaram sim ensaiar uma volta do Chris Brown e o Rihanna. Gente, eu lembro disso, porque tipo, eu lembro das fotos dos Jetskis. Gente, só pesquisar. Jetski Rihanna e Chris Brown. É deles assim, meio que, não sei se era nas barras, alguma coisa assim, alguma... Cara, eu não lembro. Quando foi que foi essa live do Didi, né, que a gente viu? Eu mostrei aqui todas as músicas que ele tava envolvido. Você talvez vendo aqui, cara, você não sabe quem é, tá ligado? Mas as músicas você sabe quem é, as músicas que ele tá envolvido, as músicas que ele fez, as músicas que são dele, as músicas que ele cantou junto. Enfim, ele é gigantesco, irmão. Eu acho que ele, junto com o Jay-Z, eu acho que ele é até mais do que o Jay-Z, porque o Jay-Z é muito mais bastidores, né? Mas ele, mano, ele é muito absurdo, mano. Puff Daddy, ou o Didi, enfim, como vocês conhecem, ele tá muito envolvido. Inclusive, esses dias eu tava vendo um vídeo do Migos, mano, na Slippery, na música que eles têm com... Eu esqueci o nome dele, mano. Enfim, música gigantesca, vocês devem conhecer. Ele tá lá, mano, no clipe, mano. Mano, eu nunca tinha notado com o Gustavo Man. Eu nunca tinha notado que ele tá no clipe e ele está nesse clipe, o Didi, mano. É bizarro, mano. É muito doido, mano. Esse cara, ele tá muito envolvido, mano. Quando ele cair, ele vai puxar muita gente com ele. Então, os vídeos estão lá no meu canal, caso você queira entender essa história do Didi. Uma coisa assim, alguma praia tropical, assim, não sei onde que era. Existiu. Caramba, eles realmente estão... Voltaram mesmo, né? Mais uma pessoa, uma terceira pessoa, a terceira parte desse triângulo amoroso, eu entraria agora no meio desse bololô ali pro 2009. O Drake conheceu a Rihanna ali também, mais ou menos na mesma época que o Chris Brown conheceu. Todo mundo se conheceu nessa mesma época. E ele sempre falou que ele se encantou pela Rihanna logo de cara, achou ela maravilhosa, que ela era uma mulher que fazia ele se sentir nervoso e que tinha muito tempo que ele não se sentia nervoso perto de uma pessoa. Só que em meio a esses rumores de conciliação entre a Rihanna e o Chris Brown, supostamente a Rihanna e o Drake foram vistos juntos em uma quadra de boliche Lucky Strikes. O nome, pelo visto, eles estavam num climinha de romance. E ele nunca esqueceu de que ele falou o nome dessa arena de boliche em músicas, enfim. E a Rihanna na época chegou a dar entrevistas em rádio e até falar, tipo, não, gente, o Drake e eu somos apenas amigos. Colocou ele na friendzone real ali naquele momento. Não, eu e o Drake, nós somos amigos, nós ainda somos amigos, na verdade. E você se acolhou algumas vezes? Sim, algumas vezes. Você jogou com a ideia um pouco? Você estava comprando ele? Não. Eu e o Drake, não. Um pouco. Não, nós não... Não. Eu quero abrir um tópico off aqui, porque eu sou feliz há muito tempo, desde o debut. Eu queria falar uma coisa sobre o que eu percebo. Isso aqui é totalmente opinativo na sala. Pô, mas aí eu vou te falar. Eu vou te falar. Pausa de novo. Para, 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 para. Eu vou te falar. Pô, mano, no Clipwork, eu acho que ali foi meio que, tipo assim, rolou legal, tá ligado? No Clipwork, eu acho que ficou evidente clima, tá ligado? Ali, pra quem nunca viu, eu acho que ali foi, tipo assim, pô, impossível não ter rolado, paizão, tá ligado? Vou botar um cadinho pra quem nunca viu. Imagino que todos devem ter visto, mas até pra contextualizar, que a nossa audiência é rotativa. Pô, mano. Tipo assim, quem viu o Clip e falou, pô, impossível. Peraí, paizão, impossível não ter rolado, Rihanna. É impossível. A música, você já sabe qual é, já tocou aqui. Essa é uma das músicas com mais clima de sedução da história do YouTube. Pô, mas, pô, essa parte aqui é uma doideira. Essa aqui ele fez de propósito. Essa aqui, quando o Cris Brown viu isso aqui, esquece. Quando o Cris Brown viu isso aqui, tá maluco, pô. Gente! Quê? Como ele tá em nome do Predador? E dança lá atrás. E dança. Toma! Vai tomando! Agora, agora. Como ele vem? Pô, é impossível, mano. Tipo assim... Pô, o clima é muito de tesão, velho. Tem como, mano. Desculpa. Tipo, caralho, mano. Que isso? Ei! Ei! Vai tomando! É? É, Cris Brown? É, Cris Brown, o bagulho é doido, filho. É? Não faz parte da timeline do vídeo. Estou até saindo um pouco do script. Mas eu sinto que a Rihanna, ela surgiu no cenário da música. Tipo, era inevitável as comparações com a Beyoncé. E até por causa da proximidade, sei lá, de som que a galera achava que eu não acho. E também porque ela era uma menina do Arby, negra, e que foi descoberta pelo Jay-Z. Timo Bezos liberou a senhora jovem. Ah, artístico, artístico, artical. Cumpriram que, na verdade, não tinha porquê paralisar as duas. Porque não só o som das duas é completamente diferente uma da outra. Mas elas realmente se viam como família, né? Pelo apadrinhamento do Jay-Z. Pelo ela trabalhar tão próximo com o Jay-Z. Os caras realmente veem a Rihanna como uma irmã mais nova. Então, hoje, realmente, essa rivalidade não faz sentido. Ele é só um amigo. Como eles compararam a Shanti e a Beyoncé no início? É super normal. É mundo da música. Só que, como eu acho que ela teve que se provar, a Rihanna, no caso, muitas e muitas vezes, pro grande público, que ela não era uma cópia da Beyoncé. Que ela tava querendo seu próprio lugar. Que ela ter uma proximidade musicalmente falando com o Jay-Z não significava tanta coisa assim. Pô, eu também acho ela bem diferente da Beyoncé, mano. Dessa coisa de, tipo assim, casal. Não que o Jay-Z e a Beyoncé precisam ter. E assim... Os dois têm carreiras independentes grandes. Mas, obviamente, eles são uma potência ainda maior quando eles estão juntos. Eles sabem disso. Eles são uns caras. Dez pra meta, hein? Dá tudo pop, gente. Dez. Vamos também se fazer aqui, nesse momento. Mas a Rihanna, eu acho que ela nunca quis se valer de tanto. Por isso que eu acho que ela era uma coisa bem velada. Foi nessa de gravar clipes juntos que o nosso humano índice levou bola nas costas. É foda. Que namorando? Que beleza, gente. Sabe, eu acho que era por causa disso. Depois que ela sofreu o que ela sofreu na mão do Chris Brown na época, no auge da carreira dos dois, meio que acabando com a carreira dele, a gente tinha lançado Forever tinha meses. Ele tava no auge das rádios e tal. Foi bem traumático pra todo mundo nesse momento. Eu acho que aí que, tipo assim, ela não ia assumir mais ninguém na indústria mesmo. Tanto que ela ficou adamante, tipo, pixelando agora nos dez anos. Falando, eu tô solteiro, I'm not looking for a man. Sabe, uma coisa bem assim? Exato. E aí ela assumiu o S e Brock porque ele é o pai de filho dela. Ele não ia sumir, entendeu? Então ela tava curtindo com o Drake, fazendo as coisas. E eu acho que o Drake pegou ar demais, entendeu? Pegou ar. Pegou ar. Pô, e eu vou te falar. Esse clipezinho aqui do meu mano a zap, aqui foi no sapatinho, filho. É. O meu negro trabalhou por trás dos panos. Hã? Aí, ó. Vai tomando. Vai tomando, filho. Enquanto as crianças brigavam, só aquele climinha, só aquele climinha. Muito foda, muito foda. E aí, né, quando você achou que o morro tava tranquilo, chegou um terceiro, Cavaleiro. Pelo menos antes da gente voltar pro vídeo. Mas comentem qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso. Voltando pra timeline agora. Em 2010, ali, entrando no ano, a relação do Drake com o Chris Brown mesmo, mesmo estando no meio da situação, tava legal. Inclusive o Chris Brown tava fazendo shows no estádio dele na Virgínia. E o Drake foi uma aparição surpresa ali. Um convidado surpresa que fez uma pontinha ali no show do lado dele. Então a relação dos dois tava tranquila, tava de boa até então. Só que nessa época, gente, o Drake falou na música Fireworks sobre a época dos dois, a noite que eles tiveram ali no boliche, igual a Nath disse. Só que na época a Rihanna também tava tentando ter um outro relacionamento ali com o Matt Camp, um jogador de beisebol. E o Drake chegou a dizer em uma entrevista que ele tava se sentindo um pião na mão da Rihanna. Ele disse, eu era um pião na mão dela. Sabe o que ela tava fazendo? E como é que não vai ser, Paizão? Fazia com outras mulheres. Que passaram um tempo de qualidade com elas e depois sumir. Ué, Paizão, mas é isso. Horrível. É. Bem feito. Mas vai fazer o quê, Paizão? O gostinho do próprio veneno. Só que aí, em outubro de 2010, a gente feria a primeira colaboração. A primeira de muitas. colaborações do Drake, Coreana, que seria o What's My Name. Parou o Mundo, foi o primeiro lugar na Billboard pro Drake. Efetualmente, ele já pegou outros. E foi onde muitas das pessoas, inclusive a Rihanna... Oh, Nana! E nessa época, a Rihanna... Oh, Nana! Oh, Nana! Cara, assistir vídeo comigo, vocês sabem que é uma experiência. Oh, Nana! Oh, what's my name? Oh, Nana! Oh, what's my name? Oh, what's my name? Deus me livre! Yeah! Okay, where we go? Only then we ever... E aí, como é que tudo vira, pião? Apenas um joguete! Teria de novo os rumores, Drake e Rihanna, porque no clipe, eles estão num clima de romance. As apresentações dessa música eram sempre mais quentes, os dois juntos. Eles eram vistos juntos também, várias vezes juntos. Então a galera fica, será que esses dois estão tentando de novo alguma coisa, algum relacionamento? um comentário ali, saudades, volta, Rihanna. O Iago respondeu, sai do fake, Drake. Essas bobeirinhas que... Drake era meio, tipo assim, tonhonhoso, meio tonhão, assim, tipo, ele ficava falando, vai ser muito... Ah, ele dava umas entrevistas, não sei lá, pode eu me colocar, mas eu preciso entender. É, paizão! É, paizão! É, paizão! É foda, paizão! A dança, eu falo pra vocês que é nerdola em casa, a dança é um excelente atributo pra você ter na tua carta, meu mano. Pega a visão! Assim como a cozinha, cozinhar também. Mas a carta é muito forte, porra, de dança. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele dava umas entrevistas, não sei lá, pode eu me colocar, mas que eu preciso entender. Era meio que, tipo, ele tem stage, assim, entendeu? Tipo assim, nossa, é, a coisa assim, sabe? A galera ficava, tipo, dava pra ver que ele tinha, tipo assim, meio que uma vontade de deixar no imaginário do público, tipo assim, assim, tá rolando. Sabe? E a Ariana tava, tipo assim, velho, divertindo, obviamente, ela não é boba nem nada, ela usava muito da química que eles tinham no palco pra flertar, pra deixar a música que o buzz ali na boca do povo. Só que é exatamente isso, tipo, ela tá jogando o jogo, entendeu? O jogo de PR, o jogo de fazer a música render mais tempo nas rádios. E é isso, tipo, tirar leite do vaca, tipo, daquela coisa da dúvida, tipo, será que estamos juntos? Não sei. Parece um robô dançando? Cara, olha só. Preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção no que eu vou te falar. E a Gabriela tá aí, não vai me deixar mentir. Tem figurinha minha dançando. Não importa se você dança bem. Se você não tem vergonha de dançar e se você não tem vergonha, precisamos de chamar ela pra dançar, você está muito na frente de vários. Pega a visão do que eu tô te falando, meu parceiro. Ou você vai conquistar por você dançar bem, ou você vai conquistar por você não ter vergonha de dançar e fazer ela rir, meu parceiro. Pega a visão? Pega a visão? Porra, você tá na frente, mano, de vários. Se você for o cara que não tem vergonha, tá geral encostado. Começou a música, tá geral encostado. Tá geral com vergonha. Se você for aquele cara que é o Neville Longbottom, tá ligado? Quem pegou a referência sabe do que eu tô falando. Se você for o Neville Longbottom que você não tem vergonha de sair, ser o primeiro a levantar e ir lá e chamar, irmão, você tá na frente. Você tá na frente. Pega a visão, tá ligado? É a performance pra saber, ele é só meu amigo. É isso, gente, a estratégia de pior é porque na buceta dela não é a Robin Fenty, ela é a Rihanna, entendeu? Só que eu acho que é isso, o Drake não sabe separar o Aubrey Graham do Drake. Sabe? o CPF do CNPJ. Eu acho que é muito isso. Esse que é o problema do Drake, ele é muito sensível, ele leva muito pro coração, sendo que é só jogo no jogo. É, e ele não sabe também separar o CPF do CNPJ dele e dos outros. Ele também não sabe separar quem é a Rihanna e quem é a Robin. E em 2011, a parceria, Drake e Rihanna continuaria quando eles lançarem a música Take Care, novamente naquele climinha. Essa música eu não gosto muito não. Meio quente, que os dois sempre tinham quando eles estavam lançando parceria junto. É minha preferida da Trindade, inclusive das músicas que eles já lançaram, a Take Care é minha preferida. Eu acho ela muito, sabe? Eu acho ela diferente, assim. É. E de novo em 2011, com a parceria Take Care, o Drake brincando com ai, será que não? Será que somos alguma coisa? Será que não? E a Rihanna sempre dizendo firme que eles eram apenas amigos. E em 2012, o babado continuava crescendo porque a relação Rihanna e Chris Brown tava voltando, inclusive, pro olhar público, porque eles fizeram alguns remixes juntos. Eles fizeram um remix de Birthday Cake e um remix de Turn Up The Music. Ou seja, eles estavam voltando a ter relação publicamente falando, não apenas do privado igual tava antes. E quem conhece, a Rihanna sabe que, tipo assim, tá, ela sofreu isso na mão do Chris Brown, ela ficou com muita raiva ao princípio, depois eles ensaiaram uma volta, virou uma coisa meio tensa, só que eventualmente quando esse assunto virou uma coisa meio que, tipo assim, aconteceu há tempo suficiente que já podemos falar disso sem ser, tipo assim, vamos atacar o Chris Brown e só isso. Eu acho que ela sempre deixou claro que ela queria ajudar ele, que ela queria trazer ele de volta, que ela queria não voltar pra ele romanticamente, mas que ela não tinha essa raiva toda e que ela mesma já tinha liberado o perdão e que ela fala muito isso na entrevista emblemática que ela deu pra Oprah sobre esse ocorrido. aí que eu te pergunto, é uma pergunta agora um pouco até pessoal, assim, um pouco até, tá ligado, pra você refletir. Se ela deu essa entrevista pra Oprah bem famosa, se ela, se ela trata o Chris Brown dessa maneira e tal, tá liberado pra nós, velho? Perdoar? Tipo assim, é até um pouco prepotente, né, da minha parte, perguntar isso, mas tô dizendo, ter a tranquilidade de ouvir, já que ela, depois de maior tempo, ela meio que fez a gente pensar nisso, entendeu? Dessa forma. É uma pergunta importante, né, porque eu escuto Chris Brown, aí eu estou errando, então, eu também tomei como liberado, tá ligado? Não que ter perdoado, tipo assim, esqueci. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. tanto sobre ela ter passado por isso, eles depois voltarem, onde eles estavam naquele momento, tipo, em nível de amizade, porque a galera começou a questionar, porrindo, qual foi, sabe? A gente passou um pão pra você a primeira vez ali, porque a gente sabe que esses negócios mais abusivos é difícil de cortar, mas agora você vai ser amiguinha do cara, fica acendendo mão, e ela falou, tipo, que ela gosta muito dele. O Chris Brown, inclusive, nessa época, estava em outro relacionamento com a Coyote Trink, inclusive é o motivo dele estar brigando com o Quavo, hoje em dia, mas foi um relacionamento que durou assim, também foi muito idas e vindas, foi um relacionamento caótico, uma coisa complicada. É o relacionamento dele pós-Rihanna, tipo, a Coyote é tipo, a outra, é a Hailey. É. É a Hailey e a Selena. E toda essa tensão estava acontecendo, meio que Rihanna tentando reabilitar o Chris Brown, ele tendo problemas idas e vindas com a Coyote Trink, o Drake falando, ai, somos amigos ou não somos? Essa tensão crescendo, 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 até que em junho de 2012 aconteceu o babado da balada. O que aconteceu na balada? Testemunhas relataram o seguinte, eu vou até ler pra vocês. Xiii! O conflito começou após uma troca de insultos, supostamente relacionados a Rihanna, e que garrafas foram arremessadas e a briga deixou vários feridos, incluindo o Chris Brown, que sofreu um corte no queixo. Não sabemos se é diretamente do Drake ou de alguém da galera do Drake, mas enfim, tolva uma briga física. Tô bom, um porradaço na cara. Com o Drake e o Chris Brown por causa da Rihanna, tá? E após esse incidente, a rivalidade entre os dois se instaurou de forma completamente bizarra, dos dois jogando shade, fazendo... Dessa vez, eu acho a primeira vez que o Auburn não fez Sneak This. Exato. Porque ele foi bem direto. Ele foi, né, tipo assim, foi Cat Flares gonna be direct. Ele, tipo assim, fez igualzinho o... Drake ensina, entendeu? Então, assim, foram anos bem, assim, tortuosos. Inclusive, o Chris Brown lançou uma música, né, chamada I Don't Like, um remix, e ele fez referência direta ao incidente. O Drake também fez várias menções sutis ao Chris Brown nas suas músicas, e ambos usavam as suas plataformas de mídia social pra andar indireta e shade de um pro outro, mantendo a inimizade dos dois vivíssima durante anos. E as farpas continuavam. Em 2013, o Chris Brown foi visto numa balada enquanto tava tocando a música do Drake, e ele, fuck you, Drake. Ele tava tão de saco cheio com o Drake que ele não queria nem ouvir uma música dele num lugar público. E não tinha como escapar o Drake em 2013. O Drake tava em todo lugar, entendeu? Exato. E enquanto isso, o Drake tava dando entrevistas dizendo que o Chris, na verdade, só sentia inveja dele que as músicas dele eram melhores. E no meio disso tudo, gente, mais rumores de Drake e Rihanna porque eles eram vistos juntos, ela foi vista num show deles, foram vistos saindo pra jantar juntos, e o Drake, inclusive, falou na Ellen em uma entrevista que os dois tinham tido um momento Great girl, we had our moment and, you know, I mean, always, always support and have love for her and yeah. Olha o jeito que ele tá falando, cara. É, velho, caralho. Todo mundo sabe, independente de qualquer coisa, é inegável que a Rihanna e o Drake já ficaram. Gente, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe, tem foto, tem vídeo, tem uma foto desse tamanho, tá entendendo? Tipo, todo mundo sabe. Pô, gente. Só que, igual eu falei, a Rihanna não queria mais ninguém que não fosse tipo o pai dos filhos dela e foi isso, literalmente, que ela fez. E o Drake pegar por qualquer coisa, porque eu acho que o Drake, ao contrário da Rihanna, queria ser os próximos carter. Ele queria a Beyoncé dele pra ele ser o próximo Jay-Z, entendeu? E a Rihanna não se vale disso. Não é que o Drake também, tipo assim, vou me dizer, eu sempre fui muito fã das músicas, ele é um cara que é muito bem-sucedido também, mas eu acho que ele queria, tipo assim, ser esse power couple, não sei o que. Eu acho que vem muito desse lugar também, o fato que, tipo, a princípio ele ficou nessa coisa, mostra o nome ao meu filho, será que eu acabo com o imaginário das pessoas? Porque agora que eu tenho um filho com uma pessoa que não é uma Beyoncé, eu não posso mais ter minhas blue eyes, entendeu? Eu acho que vem muito desse lugar, tá? Caralho, papoeta. Eu tô... Nunca tinha pensado nisso. Todas as pessoas preocupam a carreira delas há anos e eu acho que eu tenho faculdade do pop para me meter. Continuando com as polêmicas, houveram várias tentativas ao longo dos anos de uma possível reconciliação entre Drake e Chris Brown que foram mal-sucedidas. Aí chega 2015, 2016, Rihanna e Drake, apesar dos pesares, a Rihanna tem um pouco de ranço dele, sempre dando a entender que os dois têm algo a mais e ela falando para de me usar, pavio. Eles ainda se davam muito bem no estúdio. Eles eram muito Work Husband, Work Wife do outro, sabe? Então, obviamente, em 2015, 2016, eles continuaram a colaborar até que veio o Work, que, gente, parou o mundo. Eu não sei vocês, mas tava assim. Já falei sobre ela aqui. Todo mundo tocava essa música. Eu acho que quem tava vivo sabe como é que foi. E aí a gente teve aquele momento bastante emblemático da cultura pop onde ela receberia em 2016 no VMAs, né? O Vanguard Award do Michael Jackson, que é o prêmio que é dado para, tipo assim, pessoas que têm uma grande carreira na música, e que já conquistaram muitas coisas ao longo de uma década ou mais. E ela foi a respeito desse prêmio no horário da noite e quem entregou foi o Drake, até porque eles estavam fazendo essa collab junto e tudo mais, fazia sentido. E ele se declarou para ela no palco. Que situação! Deixou ela numa situação muito... Nossa, ele foi para o beijo. 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 Hoje não! Ele foi para o beijo. Que abalo, velho. Que abalo. Seria um momento muito fofo, ela claramente foi um pouquinho envergonhada, mas tal, mas na encosta que no final ele tentou... Tentar fazer uma coisa um pouco mais sexy que eles faziam, que eles reservavam muito para as performances. Só que não aterrizou. Eu acho naquela hora o discurso em si não me incomoda. É bonitinho o que ele falou. Realmente ele gosta dela e sempre foi muito fã. Apaixonado por ela. Até aí tudo bem. O problema foi o final. Ele tentava tascar um beijo. Ele foi um babado que deixou todo mundo com uma grandíssima de uma vergonha alheia. Deu para ver que todo mundo ficou tipo assim, Drake, não! Mas os anos foram se passando e em 2018 a Rihanna deixou bem claro qual que era a relação dos dois naquele momento. ela disse em uma entrevista nós não temos uma amizade agora mas também não somos inimigos. Caralho! Tipo assim, ela e o Drake não tinham mais nada. Era tipo assim, fizemos muitas músicas, tentamos algumas coisas mas não somos compatíveis nesse lugar. E foda-se. Só que aí, gente, viria um plot twist que ninguém imaginaria com base nas trevas. Tipo assim, a gente está falando de duas pessoas que já jogaram garrafada uma na outra. Aí viria, gente, no guidance. Basicamente, a reconciliação pública do Drake com o Chris. Tipo assim, já botei mas não custa nada. Alô, Radical! Do nada, mano! Do nada essa música veio, mano! Mano, mano, play no games, play no... Inclusive, mano, inclusive, mano, esse refrão, play no games, eu acho até hoje que foi feito pra ela, dos dois, tá ligado? Ninguém tira isso da minha cabeça. Essa tá na playlist. Moleque, também, mano, foi muito surpreendente, mano, quando ela saiu, muito, muita coisa. Silence. Basicamente, a reconciliação pública do Drake com o Chris Brown. Uma collab que até hoje bomba muito no TikTok. You gotta go, you gotta go. Todo mundo ama essa música, toca em todo lugar. E é uma música do Drake com o Chris Brown. E é um clipe, tá, gente? Tipo assim, com história, com 10 minutos. Tipo assim, sabe, como diria o Chris Brown, nós, light skin, temos que nos unir. E assim, todo mundo ficou chocado e surpreso do fato que eles fizeram umas pazes no clipe. É muito legal que tem toda uma historinha que eles são, tipo, meio que líderes de gangue, eles vão fazer um dance-off, só que o Drake não sabe dançar, entendeu? E eles brigam, mas da mostra que eles tiveram, tipo assim, uma gravação, tinha criança no set. Foi bem legal. O clipe em si é um clipe do hip hop do R&B, muito maneiro. É maneiro pra caralho esse clipe. Parece que eles tinham, tipo assim, feito assim, com o bife, ó. muita coisa pro mundo pop, pra cultura pop. Não ganha em ser a versão da foto da Hayley com o seleno no evento. É isso. Basicamente é isso. Foi a reconciliação dos dois que estavam brigando pelo amor da Rihanna. E no final das contas, nenhum dos dois ficou com a Rihanna, diferentemente de Hayley e Justin Selen. Então tá bem. No final das contas, a Rihanna hoje em dia tá muito bem, tá feliz com esse pro que tem dois filhos. Ele é pica pra caralho. Ele é muito pica. Ele é muito pica. Tá perfeita. E eu vou botar o clipe dele aqui. Daquele. Você sabe qual? Você sabe qual? O terceiro filho vai vir. O terceiro filho vai vir. Dá aqui a ponte. Porque assim, a gente não tá realmente preocupante. Calma. Hold. A volta da Rihanna pra música. Hold. Foi uma treta emblemática, mas parece que todos eles já colocaram todas as brigas debaixo do tapete e eles estão de boa hoje em dia. Tá, ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica. Não sabemos também, né? Porque pode ser que no futuro venha alguma coisa. Eu vou botar esse clipe também do Drake com o Cris Brown. O Cris Brown não estão namorando há anos e teve esse negócio com o Quavo. Então assim, não dá pra saber de nada. É só um desses pegar ar, fazer uma música e fazer uma dança melhor que o Drizzy. Aí acabou. Acabou. Sei lá, acabou. Acabou. Porque aí o Drake é sensível, ele vai querer responder indiretamente. E todo mundo sabe que esses sneak diss rolaram o tempo todo. Assim, se for olhar quem que é vitorioso dos diss, pra mim é a Rihanna, porque todo mundo sabe que o maior sneak diss dessa lista é Needed Me. Todo mundo sabe. Pegue a letra de Needed Me da Rihanna. Falou assim, eu não queria nada com você. Você era apenas um cara na minha hit list aí de homens que eu peguei. Caralho, essa é foda mesmo. Porque ela soltou essa e aí depois, como eu falei, acabei de falar, essa música do Guidance, eu acho que foi tipo uma diz dos dois pra Rihanna. Principalmente por causa desse refrão, né? Eles assumem que eles não gostam de joguinhos, né? Mas, pô, velho. E é foda. A Needed Me, velho. A Needed Me, ela machucou. Quando ela chegou, velho, acredito que quando essa música veio, provavelmente eles dois devem ter sentido tipo, tá ligado? Porra, essa aqui é uma pica voadora também. Que isso, maneiro? Caralho, filho! Caralho! Chamou de borracha fraca, maneiro. Sabe o que é foda, 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 foda legal, foda? É que não ficou... Não ficou dúbio, mano. Não ficou tipo assim, será que é pro Drake? Será que é pro Chris Brown? Porque o jeito que ela trata o Chris Brown, tá ligado? É outra parada, mano. Não ficou assim, pô, será que é pra mim? Não ficou, tá ligado? Não ficou, velho, não ficou. Será que é pra mim, velho? Muro demais. Entendeu? Você que precisava de mim não era o contrário. É o que ela fala pro Drake. Então assim, eu acho que no final a Rihanna tá vitoriosa, ela é a bilionária da música e é isso, gente. Em conclusão é isso, o que vocês acham dessa história? Eu comento aqui, vocês acham que muitas das observações são o contrário. É uma da minha hit list aí de homens que eu peguei. Entendeu? Você que precisava de mim não era o contrário. É o que ela fala pro Drake. Então assim, eu acho que no final a Rihanna tá vitoriosa, ela é a bilionária da música e é isso, gente. Em conclusão é isso, o que vocês acham dessa história? Eu comento aqui, vocês acham que muitas das observações que eu trouxe é porque eu sou fã deles há muito tempo, mas eu posso estar super errada. O que vocês acham? Comentem aqui a opinião de vocês que a gente quer ler. Se a gente acessa sociais, o tour. Baita vídeo. Caralho, a gente ficou uma hora, mas é claro, porque tem todo um esquema. Tchau.